Primeiro, porque vocês sabem, como nós sabemos, que nós vivemos num país onde existem leis e a pessoa que é dona de uma área, pela segurança jurídica e direito da propriedade, a área pertence a ela. Agora, a partir do momento em que essa área é ameaçada, como foi no caso do Samambaia, o Poder Público tem duas alternativas. Primeira delas, procurar o proprietário ou a empresa na pessoa física ou jurídica e propor a eles ou a compra ou a permuta. E eu já disse para a comissão que esteve junto comigo lá no meu gabinete, nós vamos entrar em contato com a empresa ou a pessoa física juntamente com a Câmara Municipal.